Olá, Catlezitos! Tudo bem com vocês? Bom, e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de PK-XD pra vocês. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir a armadura do dragão de graça apenas convidando 5 amigos. Então, primeiro você vai apertar aqui em convidar amigos e você vai convidar 5 amigos. Eu já convidei aqui 5 amigos e agora eu vou coletar as peças da armadura. Bom, pessoal, eu já coloquei a armadura e olha que linda que ficou, pessoal! Nossa, muito linda mesmo! Esse dash, muito linda essa armadura. Soltam as estrelinhas e também dá um dash aqui, ó, quando você clica, ó. Muito linda! Bom, pessoal, eu fiz isso aqui na minha conta secundária porque a minha conta principal deu um problema da armadura e eu já vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu já tô aqui na minha conta principal e eu vou mostrar pra vocês qual foi o problema que deu aí de convidar os amigos aqui pra ganhar armadura. Eu tava vendo aqui nos comentários aqui no YouTube de alguns vídeos e não só foi comigo que aconteceu isso, não, pessoal. Aconteceu com muita gente e eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se isso também aconteceu com vocês. Antes dessa atualização, aqui pra convidar amigos, era ganhando gemas e moedas, né? Você convidava um amigo e ganhava uma caixa de gemas e moedas. Agora, o que atualizou é a armadura. Antes disso, eu tinha convidado duas amigas, a Isa e a Manu, pra jogar comigo e eu tinha coletado a caixa. Só que agora eu consegui convidar apenas três e os dois primeiros eu não consegui, já mostrou que eu coletei aqui o prêmio, sendo que eu não coletei a calça e nem o sapato da armadura. Eu coletei apenas esses três aqui, os dois primeiros apareceu que eu já tinha coletado, não consegui resgatar e também não tá aí no inventário, pessoal. Eu já limpei cachê, já desinstalei o jogo, instalei de novo e simplesmente não tá aparecendo, ó. Aqui tá a parte de cima, a calça não tá, já olhei várias vezes aqui. O capacete tá aqui também e a luva também, que são os três últimos que eu convidei hoje. Eu convidei três últimas pessoas hoje. As outras duas que eu convidei já há muito tempo, em outra atualização, não tá aparecendo aqui no inventário, pessoal. Ó, só apareceu esses três itens aqui no inventário. Aqui apareceu o que eu coletei, mas eu não coletei nada. Eu coletei na outra caixa, que era moedas e gemas, se eu não me engano. Eu não me lembro. Quando eu convidei, eu coletei o prêmio, que não era armadura, era outro prêmio. Eu acho que era moedas e gemas. Bom, e agora que eu atualizou o jogo, né, pra ganhar essa armadura, eu não consegui coletar os primeiros itens. Já apareceu aqui, como vocês estão vendo, que já foi coletado, só que não tá no meu inventário, nem a calça e nem o sapato da armadura. Apenas os três últimos que eu convidei hoje, que eu consegui coletar. Esses aqui não consegui coletar, como apareceu no começo do vídeo, que vocês viram coletando os itens lá da minha outra conta. Nesse aqui não apareceu pra coletar, já apareceu aquele negocinho ali, que eu já tinha coletado, né, e não tá no inventário, pessoal. Espero que a equipe do PKXD resolva isso em breve, tá? Deixem aí nos comentários se isso também aconteceu com vocês. Por enquanto vamos ficar assim, né, só com essa parte de cima da armadura. Até que ficou bonitinho, né, pessoal? Mas eu queria a armadura completa, né? Bom, então vamos esperar, né, a equipe do PKXD resolver, né? Eu já mandei mensagem lá na... Pra Afterverse, onde a gente entra em contato com eles, né, algum problema, algum bug. E eu vi em alguns comentários aqui no YouTube que também aconteceram a mesma coisa com algumas pessoas, que não estão conseguindo resgatar a primeira parte ou a segunda. Mas então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá bom, o que eu disse aqui pra vocês. Deixem aí nos comentários quem também tá com esse problema aqui. Que infelizmente eu tava ansiosa pra conseguir a armadura, mas não vou ter a armadura completa por enquanto, né? Então, deixa o like, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí